Quando eu decidi disputar a prefeitura para mudar o Recife, eu quis dar uma atenção especial à juventude, que tem sido tão esquecida pelo atual prefeito. Por isso, trouxe Silvio Cochafilho para ser meu vice. Silvio tem 34 anos, é educador e está no terceiro mandato de deputado estadual. Juntos, nós temos um projeto para os jovens recifenses. A primeira coisa que a gente vai fazer quando assumir é criar uma força-tarefa para abrir novas oportunidades para a juventude. A maior preocupação dos jovens é querer se qualificar para ter um bom emprego, mas hoje o pessoal só encontra portas fechadas. O Recife tem muitas possibilidades, é referência nacional na economia criativa, mas a gestão que está aí dá as costas para a nossa juventude. Então vamos capacitar os nossos jovens para empreender e gerar mais empregos aqui na nossa cidade. Chega de perder talentos para outros lugares por causa da falta de oportunidades. Ao lado de João, vamos mudar essa história.